Papai, cadê o viado que você falou que a gente ia caçar o alce? Pega a arminha na mão, pega a arminha na mão, vem cá, vem cá, vem cá, ó. No stealth com o papai, vem no stealth com o papai. Já sei, meu papai, pegar uma arma, mãe. Tá bebendo água, bebê? Não, 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 essa vai matar ele de uma vez. Papai, não. Ele fugiu, seu tosquinho. Ai, meu Deus do céu, bebê. Como que a gente... Ah, você fez, a gente perdeu o alce. Não vou fazer, eu meto ali ele. Cadê? Cadê, então? Ah, papai. Ah, bebê, eu sabia que você tinha perdido ele. Olha lá, passarinho, tá vendo os pássaros? Sim, tá vendo o passarinho. Vamos ver se você acerta eles. Vai lá, bebê. Matei, olha lá. Fugiu do outro lado. Fugiu. Logo, eles fogem muito rápido, papai. Isso, bebê, mas é melhor... Olha ali, aqui, ó, o alce aqui, ó. Papai, vai acertar ali. Cadê? É uma cabra aqui. Cadê, papai? Correu, bebê. Pô, papai, você é um... Ah, matei, 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 matei. Pega o carro aqui. Vamos lá atrás dele, bebê. É, o carro aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Uau, papai, você tirou o carro do seu bolso. Eba! De uma traje, bebê, de uma traje. Olha lá, vamos ver se a gente vai pegar a carne de alça. Ele tava bem por aqui. Eu sempre quis caçar com o meu papai. É o meu sonho. E hoje a gente tá fazendo isso, pai. Já roubaram a nossa carne e a gente foi muito lento. Ah, você é um fracassado. Não tem, bebê. Perdemos o áudio por causa da sua culpa. A culpa não foi minha. Pô, e você deixa o seu carro. Vai ficar sozinho nesse carro também. Você é muito ruim, bebê. Meu Deus do céu. Ah, eu vou ficar triste. Não, não chora. Não chora, não chora. Me desculpa, bebê. Você pegou um passarinho. É bom. Galera, parece que o bebê Homem-Aranha tá muito triste porque o pai dele fica desfazendo dele. Mas tudo bem, ele só fica fazendo um monte de besteira também, né? E ele é um pestinha. Mas aqui, vai deixando o seu joinha no vídeo se você curte essas aventuras com o bebê Homem-Aranha aqui no canal Brick Games. E também, fica aí no vídeo até o final pra gente acompanhar essa história e pra gente ver como que esse bebê vai acabar levando um choque. Como ele só faz besteira, eu tenho certeza que ele vai desobedecer o pai dele e vai acabar botando o dedo na tomada ou em algum lugar assim e vai levar um super choque eletrico potente e vai morrer, ou sei lá o que vai acontecer com ele. Mas para assistir o vídeo até o final pra descobrir. Então, como eu já disse, vai deixando o seu joinha e se você for novo, vai se inscrevendo no canal Brick Games pra acompanhar várias divertidas brincadeiras que a gente faz aqui todos os dias. Tamo junto. Papai, mas olha, você fica me maltratando, falando mal de mim, quer saber, daqui a pouco eu vou fugir de casa. Não, 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 mas eu não tô maltratando ninguém, bebê. Papai só tá te ajudando a ser mais assim. Porque o mundo lá fora, ele vai sempre dizer não. E se eu dizer sempre sim pra você, você vai ser um merdinho. Papai, mas você sempre me maltrata, me trata como se eu fosse um bebê burro. Claro que não, bebê. Eu sempre quis me ajudar pra você. Papai, eu tô muito triste, eu vou embora. Não, bebê, não, 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 não. Eu posso te levar pra um lugar muito legal. Que você vai se divertir. Eu vou pra cidade, e lá na cidade eu vou pra usina elétrica conhecer o meu amigo Electro. E, Electra? Electro. Ah, eu achei que era a Electro Rose? Não, a Amy Rose. A Amy Rose do Sonic, bebê. Ah, hum, hum, hum. Ei, bebê, vou te mandar lá pra fronte. Tá marcado, esse carro do papai é tecnológico. Só você apertar o... Você já sabe... Pronto, bebê. Agora você lembra onde era a elétrica? Lembro, papai. Foi projetada pelo Max Dillon. O Electro. Ah, entendi, cara. Pensei que era pelo Alok. Não, Alok é DJ, papai. Ah, que legal. É tipo a Deulane? Sim. Vai-se, 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 vai-se. Traz a luta. Traz a minha plota. Bebê, onde você tá indo, bebê? Na usina hidrelétrica. Ah, mas não é hidrelétrica. É aquela central de cidade de luta. Ah, papai! Você bateu na... Meu Deus do céu, eu não acredito. Você bateu no Voyage da Polícia, bebê. Se vir um policial aqui, ele vai ficar muito... Gabriel Monteiro, que nem ia saber se você está solteiro. Bebê, não canta isso não, que pega meio mal. Tá na boca, papai. É aqui, não é? Malzinho, não é? Cadê? É aqui, é aqui, é aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Entrada pública, bebê. A gente tem que entrar por aqui, ó. Eu duvido agora de soltar a teia. Não vai me acertar. Ah! Ainda dá muito, bebêzinho. Você quer acabar com o papai? Ai, eu consigo... Escalar. Vou usar a teia aqui, ó. Olha como... Escalar aí. Aqui, papai! Achei a gente hidrelétrica. Pronto. Aqui, criatura estranha. Meu Deus do céu. A gente chegou na hidrelétrica secreta do GTA. Sim, papai. Olha. Ó, a gente tem que... Ó, deixa eu explicar pra vocês. Espera um pouquinho pra gente dar... Ah! Dá um tempo de vídeo aqui, ó. O que que acontece se eu encostar ali? Isso. Você tem que se cuidar pra não encostar nesses lugares. Porque se você encostar, ele vai te dar choque, bebê. Eu quero encostar. Eu quero encostar. Eu quero encostar pra vir. Não. Podemos fazer um desafio. Ah. Ó, desafio. Papai, vamos brincar de pega-pega aqui. Pique-pega? Pique-pega, isso. Vem, guri. Guri? Ah, mas barco, picha, homem do céu. Eu tava ruim. Quase que você encostou. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Encostei, não. Quero tranquilo. Pronto. Agora vai. Pique-pega comigo. Vem pegar o papai. Olha aqui, vagabundo. Pique-pulicinadão. Meu Deus do céu, não, bebê. Ah, não. Você esqueceu que eu sou a polícia do Rio. Aí, vacilão. Tu vai ter que... Senzão, atire belo, hein. Não, para de... Você tá trolando o papai pulando de um lado pro outro. Ah, sim, que tal. Ai, droga. Corre, vagabundo. Corre. Ah, não. Não. Você sabe, eu vou esconder atrás dessa usina hidrelétrica. Eu tô na minha casa, bebê. Meu Deus do céu. Olha aí. Galera, tá pegando só. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Deixa o papai, vê se o papai te cura. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí, toma aí. Ah, não, bebê. Ai, meu Deus do céu. Meu bebê tomou um choque. O que vai acontecer com ele? Será que ele vai ter poderes de choque? Olha o fumaça. Ele tá... Meu Deus, ele tá embrazando. Ele tá embrazando. Ele tá cantando, toca. Ai, meu Deus do céu. Ah, pipotinha. Ele tá virando um funkeiro. Tá virando de SP, gente. Ah, meu Deus do céu. Levanta. Levanta. É uma carioca. Meu bebê. Meu bebê. Tá louco. Tô louco, tô louco, tô louco. Papai, eu fui ele executado, papai. Meu Deus do céu. Ele não pode encostar nisso. Eu vou ficar ali com o outro lado também. Vou encostar nele. Pique e pega, papai. Pique e pega. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Pique e pega. Bota, não, 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 pipoquinha. Toma aqui, papai. Toma aqui. Sai por aqui. Não, 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 não. Ah, espirou. Escondiu, escondiu, escondiu. Escondeu, é? Ele me pegou. Papai. Ai, eu também fiquei eletrocutado, bebê. A gente é família raiva. Agora nós somos os Spider Electros. Ah, será que a gente solta ter elétrica? Não, é de catar, a GiroLib não fez mod pro 5M Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira que nós fizemos aqui hoje no GTA V Se vocês curtiram e deram muita risada, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal se você for novo E tamo junto, até a próxima